O último bloco do Antenados, na geral, estamos falando um pouco sobre como sermos bons mordomos para Deus. Mordomo é um cara que cuida de algo que não é dele. Portanto, no último bloco a gente debateu muito sobre sucessão. Você serve a Deus como mordomo durante 30, 40, 50, 60 anos. Tem um apego muito grande. É difícil você separar, às vezes, até o que é de Deus, o que é meu, de tanto que você se doou para aquilo. Isso não é errado. É aquilo que eu falo. Não é errado ter esse tipo de pensamento. Mas bom mordomo é aquele que entende que é a vontade de Deus acima da minha. Chegou o meu tempo e Deus tem levantado outra pessoa. E eu tenho visto isso desde antes também. Porque eu sofro muito. Está aí uma das coisas que me sofrem muito. Ainda um pouquinho dentro desse tema, queridos. De grandes líderes, principalmente também da iluminação. De que Deus usa de maneira sobrenatural. 30, 40 anos, a igreja cresce e tudo. Mas nunca pararam para se atentar em sucessão. Às vezes, o problema não é nem que ele não quer passar o cajado. Que não tem para quem. Porque não se preparou ninguém. E isso é uma coisa também muito interessante no dia de hoje. Eu entendo que, às vezes, um bom mordom é uma pessoa que entende. Olha, Deus vai querer ter continuidade nas coisas. Então é melhor eu começar a preparar uma outra pessoa. E tem pessoas que toda hora se levantam. Para uma hora que Deus chamar, é o Deus está aqui, tu chamou, é para ele essa pessoa. É difícil. E como um diplomata que também entrega a sua vida pelo bem da nação, pelo relacionamento das coisas, você tem um tempo. Depois daqui você constrói amizades, laços, pontes. Com pessoas daqui a pouco, querido, isso aqui é o novo, eu tenho que sair. E tchau. Fica um pedaço, não fica? É verdade. É verdade. Eu já sou um diplomata aposentado. Faz três anos que eu peguei a aposentadoria. E vejo que os novos diplomatas são muito melhores do que eu. Especialmente na área de negociação, que é a área por excelência do diplomata. Na área de representação, na área de preparação de teses, na área de mostrar a importância dos organismos internacionais para a política externa brasileira. Os atuais são muito, mas muito melhores do que eu. Agora, como o diplomata servindo num país da África, eu vi um missionário construir uma obra sensacional. Fundou igrejas, fundou escolas, deu exemplo para outros missionários, porque era na África, de começar uma merenda dominical. E a merenda dominical daí passou para a escola, a merenda escolar. E as igrejas se multiplicaram, as escolas se multiplicaram, mas estava no tempo de ele passar o bastão. Tinha que passar o cajado. E ele resistiu. E o senhor tomou, levou, para que outros que estavam mais bem preparados do que ele, pudessem levar avante a obra. E a obra foi avante e continua avançando e avançando de maneira extraordinária. Não só com esse missionário que o senhor levou, mas com outros missionários que foram substituídos. Ninguém é insubstituível, conforme diz o pastor. E quando eu penso que, às vezes, fere o próprio legado. A gente vê, eu acho, em algumas situações, até na Bíblia, de pessoas que Deus prepara. E isso a gente pode aplicar, queridos. Quando a gente fala de mordomia, a gente está falando na casa de Deus, mas como empresário, como político, como diplomata, como empregado, onde você está. No sentido de, é meu, a gente tem a visão, cresceu comigo e só vai funcionar comigo. E se não preparar alguém, e às vezes existem rupturas assim, a gente conhece a igreja muito isso também, né, pastor? E às vezes Deus toma, e a igreja entra num parafuso, porque não tem ninguém preparado. E aí vai para filho, não preparou, não sei o que, e aí começa a se esfaçelar. E se ele tivesse preparado, a visão dele, o ministério, ia se perpetuar aquilo que você falou. Vai além. A gente tem que pensar na nossa obra, além de nós mesmos. O que nós estamos construindo, não acaba aqui na nossa vida, gente. Se Deus me levar hoje, eu sei que não acaba aqui. Agora, para não acabar aqui, eu tenho que entender que tem que ter gente preparada para tocar o barco. André, eu estava pesquisando os grandes avivamentos. Jesus foi isso. Jesus fala isso. Obras maiores. Jesus fala isso para as pessoas. Exatamente. Ele pode tudo. E ele fala o seguinte, vocês farão obras maiores do que eu. Meu Deus do céu. Eu estava estudando os grandes avivamentos, e eu percebi que a maioria dos avivamentos só dura uma geração. Vocês já perceberam isso? Os avivamentos duram uma geração. Por quê? Porque os caras viveram algo extraordinário, mas esqueceram de preparar a geração seguinte para viver do mesmo jeito que eles viveram. Então você vai ver grandes igrejas na África do Sul, na Europa, lá na Inglaterra, falando aqui surgiu grande... O que aconteceu? O líder simplesmente não percebeu que fazia parte da mordomia dele preparar alguém para substituí-lo. E aí perdeu o que podia estar vivendo até hoje. Ou seja, a Europa hoje é praticamente um novo campo para ser alcançado, e onde tiveram os maiores avivamentos da história. Porque falta de saber o momento de transferir o legado. E foi a coisa que Jesus mais ensinou. Exatamente. Fazer discípulo. Trabalhe o discípulo. Faça discípulo de todas as nações. Prepare alguém. Foi o que Jesus mais falou para os discípulos dele. E não precisa ser muita gente, não. Jesus preparou ali doze pessoas. Trabalhou a mente dele, trabalhou a cabeça dele. Disse o que ele queria. Apacenta minhas ovelhas. É isso aqui que eu quero que vocês façam. Pregue o evangelho. Leve essa palavra a todas as nações. Coisa simples. É aquele feijão com arroz que ele queria que eles criassem. Não importa qual é o método. Feijão com arroz todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Feijãozinho, arroz, batata frita. Não faz mal, né? Não faz. O que quer fazer cadeia, cada vez é ruim. Feijão com arroz todo mundo gosta. Todo dia. Todo dia. Pão. Ele falou do pão, falou da água. Então é simples. Agora, difícil é por causa do próprio ser humano. É difícil. Eu não estou falando aqui, ele está aposentado no trabalho secular dele, mas ele ainda rende muito como pastor. Não estou falando que um pastor de 70 anos, ele vai se aposentar de 75, até porque os grandes empresários que estão no auge hoje, levantando o Brasil e o mundo, estão com 70 anos, 75 anos, nem a garotada não. Então, esses são os pequenos empreendedores que estão aprendendo com ele. Mas os grandes mesmo, a gente está pensando que só porque está de cadeia o tanto tem Os que construíram, está vendo os novos agora, conseguem com uma velocidade maior, por causa de tecnologia. Mas quem construiu a estrutura financeira, econômica, tudo é pessoal de 70 anos. Eu falo de mim mesmo, eu faço 55 agora. Mas eu me lembro quando eu tinha 30 na igreja, eu era muito egocêntrico. Eu sabia, eu pensava que eu sabia de nada, de tudo. Eu pensava que eu era melhor do que o meu líder, que era analfabeto, que faltava um dente na frente, que o paletó vinha aqui pelo meio do braço. Mas quando eu abria a boca... Mas aquilo que era... Hoje, quando a gente se une a rapaziada para falar nele, que é o presbítero Miguel Pedro da Cruz, ele é o nosso líder. Mas naquela época, não. Achavam que ele era muito pouco. Olha, a gente tem cinco minutos para terminar. A gente não tocou nisso, mas acho que fatalmente temos que se tocar. Porque a Bíblia também, quando ela cita mordomos aí, não é só mordomo líder de igreja. Pastor, somos como todos nós. Mas é mordomo no dinheiro, que é uma coisa que muita gente não sabe lidar ainda com a mordomia do dinheiro daquele que Deus dá. Porque mordomia com dinheiro quer dizer fidelidade e entender que o que nós temos não é nosso. É uma dádiva de Deus. Isso passa por fidelidade em dízimos, em devolver para Deus o que é dele. Isso passa nas ofertas, em ofertar na obra de Deus. E mais além, que eu acho que isso tem muito a gente estar ligado com mordomia. Você é bom mordomo no pouco? Vou te colocar sobre o mundo. Deus dá dinheiro para a gente, para três coisas. Para a gente poder pagar nossas contas e sustentar nossa família. Para a gente poder ter um lazer, desfrutar dele e abençoar os nossos amigos que estão conosco. Vou ali, poxa, vou pagar o teu jantar, Deus me deu, estou abençoado. Vamos ali, vou viajar, vou te levar comigo. E terceira, para abençoar a obra dele. Se a gente falha com uma dessas coisas e entende ser bom mordomo e quer mais, Deus não coloca. Deus dá para a gente. Pagar nossas contas, suprir as nossas necessidades. Desfrutar com os nossos próximos. E abençoar a obra dele. Se a gente falhar com isso, somos péssimos mordomos daquilo que Deus dá para a gente. Não é não, pastor Celso? Com certeza. Dinheiro, eu vejo como... Hoje todo mundo quer ser mordomo disso, de Deus. Mas Deus fala, então vai no pouco, quero ver se é fiel no pouco. Verdade. Então eu vejo dinheiro como sementes. Que Deus coloca nas minhas mãos. Que eu posso comer todas aquelas sementes. E vou precisar amanhã de mais sementes. Eu vejo que eu posso semear. E o melhor lugar para semear é no reino de Deus. É no reino, na obra, não é? Então eu sempre digo para as pessoas que o meu segredo foi ser generoso com a obra de Deus. De me sacrificar pessoalmente, sem sacrificar minha família. E investir na obra missionária. E hoje, com 60 anos, eu posso enxergar o resultado disso que eu pratiquei na minha vida. Deus me abençoou materialmente. Fui um alto funcionário de uma estatal. Trabalhei por 36 anos no setor elétrico. Enquanto gerenciava na organização, também desenvolvi pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Temos igrejas estabelecidas. Se eu fosse esperar chegar o momento para isso, com certeza nada seria feito. Então, dinheiro é bênção. Mas você tem que saber administrar e usar como semente no reino de Deus. Diz a Bíblia que aquele que pouco semeia, colhe pouco. Que muito semeia, colhe muito. Quem nada semeia, nada terá colher. Então, é muito importante. Que é uma sensível à mordomia do dinheiro. André, essa questão de mordomia do dinheiro. Eu vejo tanta gente falando besteira sobre dinheiro. E eu vi pessoas falando assim, ah, não tem dízimo no Novo Testamento. Como não? Jesus viu a viúva depositando dinheiro aonde? Ela estava em frente ao gasofilácio. Jesus reconheceu que os sacerdotes, os fariseus, eles eram fiéis nos dízimos. Então, tem dízimo no Novo Testamento. Mas, se alguém quer um problema entre o velho e o novo, no velho, o conceito principal era que 10% é de Deus e 90% é seu. No Novo Testamento, Jesus muda o conceito e chama todo mundo de mordomo administrador. Ou seja, 100% é de Deus, irmão. 100% do seu salário é de Deus. Então, não tem... Você só mordomo. Você é mordomo. Entendeu, Crença? A aula, e a gente está terminando por aqui, porque isso é um bom ponto final para a gente terminar o programa. Então, vocês, muito obrigado pela presença de vocês, que papo gostoso, aprendi muito. Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Atenas na Geral. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, 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 mais de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.